A sério que isto só existe há uns meses? A sério? Tipo, é o caminho. Mas, tipo, really? Em 2017, lembraram-se, se calhar devíamos estar online. O que é que acham desta ideia super disruptiva que é estamos online? Ah, pois. Hello, não é? Tipo, é chegar a uma festa quando ela já acabou. Porquê que eu tenho que assinar aquela porcaria? Durante 30 dias só que há ver o porto de Sporting? O conteúdo é livre. Nós acendemos ao conteúdo em qualquer momento. E o dispositivo é aquele que for mais conveniente na vida da pessoa. Quem tem filhos vê isso. Eles passam o tempo inteiro no YouTube.